que amanhã o Deportivo Quito, isso aí o Fossati já projetou também ontem, deve ir fechadinho, né? Tem a vantagem do empate para garantir o primeiro lugar no grupo, enfim. Para superar tudo isso, o que é preciso? O Fossati falou em usar a cabeça. Criatividade também conta muito nessa hora? Usar a cabeça, o pé, tudo, qualquer parte do corpo, para empurrar a bola para a rede. A gente tem que... A gente sabe que é um jogo importante, que precisamos não só da cabeça, mas de todo mundo, de tudo. É um jogo que também não adianta, como eu já vi alguns companheiros meus dizendo, não adianta ir no desespero, até porque o jogo começa 0x0 e o empate talvez não usaria uma classificação. Ninguém sabe ainda, não tem mágico, não tem matemático ainda que diga que não. Isso pode acontecer, então a gente entra na competição, a gente entra na competição com uma possibilidade, com duas possibilidades, né? De empatar e classificar e de vencer e classificar. Então, a gente já está entrando com o empate. É lógico que a gente, pela equipe que tem, pela postura nossa, a gente vai tentar, é lógico, um resultado positivo e atacar bastante, até porque a equipe deles vai vir realmente fechada. Não adianta falar que vai vir para nos atacar, vai jogar de igual para igual, é mentira. Isso não vai acontecer, vão se fechar no campo deles, vão tentar o contra-ataque. Essa vai ser a leitura do jogo, então cabe a nós, jogadores dentro de campo, ter a leitura também do jogo e tentar explorar e, em uma hora ou outra, poder fazer o gol. Cleber, é jogo para pressão, para pressionar o adversário, para abafar o adversário, ou é jogo para estudo, para ir com mais calma, para analisar o desenho do jogo e, aí, sim, atacar na boa. A gente pode pressionar o adversário desde o início, desde que não seja em desordem, desde que seja uma coisa bem ordenada, todos os jogadores sabendo aquilo que tem que fazer para uma pressão dar certo. Então, a gente vai entrar com esse pensamento de ter uma equipe bem compactada. Acho que a pressão vem daí. Quando a equipe está compactada, consegue fazer a pressão. Se não estiver compactada, fica praticamente impossível que os jogadores deles vão conseguir sair com a bola. Não, 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 não. Não, 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 não.